Operação Ferro Velho. Guarda Municipal, Polícia Militar e Fiscalização Urbana fazem ação contra roubos de fios de cobre. Um crime cada vez mais comum em Araras. A operação começou bem cedo. Às 9 da manhã, as primeiras instruções foram passadas pelo comando no pátio da Guarda Municipal. Nós vamos fazer essa operação, visitar o número máximo de Ferro Velho que a gente conseguir. Estamos com a lista aí. A gente também tem conhecimento de alguns locais. Divididas em duas equipes, a operação percorreu vários bairros da cidade. Dentro dos Ferros Velhos, pilhas de materiais e depósitos foram revistados pelos guardas e fiscais da prefeitura para identificar estabelecimentos que compram fios roubados. Fios de poste, fios de luz, até fios subterrâneos. O sentido dessa operação é esse combate, inibir a compra desse material para diminuir os furtos. 13 Ferros Velhos foram fiscalizados e todos estavam com o alvará de funcionamento em dia. E em um depósito no bairro Olívia Parque, foram encontrados cerca de 18 quilos de fios de cobre que foram apreendidos. Comprei esse cobre ontem, meu marido conhece ele, qualquer coisa. Meu marido entra em contato com ele e aí ele vai esclarecer. Ele falou que tem um barracão. Como foi localizado essa importância, essa quantidade significativa, então a gente está recolhendo. Assim que ela conseguir comprovar a procedência, ela vai recuperar o material de volta. Já neste outro Ferro Velho, que fica na Vila São Jorge, os materiais estavam armazenados numa área de preservação permanente, o que é proibido por lei. O proprietário não foi encontrado. A gente vai entrar em contato com o proprietário desse material aí, inclusive junto com a fiscalização ambiental, o qual vai ser notificado aí para fazer limpeza desse local aí, porque está causando alguns problemas aí ao rio, né? Quem compra fios roubados pode responder pelo crime de receptação. A pena vai de um a quatro anos de prisão e multa. Ainda vai de um a quatro anos de prisão e multa.